É, triste né? Olha os corpos do policial e da esposa foram enterrados hoje. O repórter Vinícius Araújo tem as informações. Vinícius, vem comigo. O corpo de Bruna Cristina de Souza, de 33 anos, foi velado neste cemitério, em Betim, na região metropolitana da capital. A mulher foi assassinada a tiros pelo companheiro, o policial civil Cássio Barbosa de Souza, de 45 anos, durante uma festa em São Joaquim de Bicas, também na Grande BH. Em seguida, o investigador tirou a própria vida. Aqui no cemitério, parentes de Bruna preferiram não gravar entrevista. Já o corpo de Cássio foi velado e enterrado em um cemitério particular, que fica a aproximadamente 2 quilômetros de distância do cemitério onde Bruna foi sepultada. Parentes dele também não autorizaram a gravação de imagens no interior do cemitério. De Betim, Vinícius Araújo. Pois é, Vinícius, é triste, né? A gente, eu tenho certeza que tanto a família da moça como a família aí do policial, né, estão sofrendo. Agora, a gente não sabe qual o posicionamento da polícia civil quanto a esses episódios aí, né? Se está sendo feito algum trabalho psicológico com policiais, enfim, né? Diz que tem um trabalho psicológico, mas a gente queria saber mais detalhes, porque não é o primeiro, não é o segundo, é o terceiro caso e a gente fica triste. Quando envolve policial, chama mais atenção da sociedade em si, né? A gente lamenta e envia as condolências a todas as famílias aí envolvidas.